Você não acha que as crianças deviam ir no banco de trás? Não acho não. Lugar de criança é do lado da mãe. E se a gente sofrer um acidente, elas podem bater a cabeça no vidro. Se estivessem atrás, no máximo bateriam no banco. Olha, elas estão muito bem aqui comigo. E além do mais, não vai acontecer nada com a gente. É pena que existam mamães teimosas. Lugar de criança é no banco de trás. Lugar de criança é no banco de trás.